De volta com o programa Visão Parlamentar, trazendo para você, telespectador da TV Câmara, mais informações sobre o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de São José dos Campos. E hoje nós estamos conversando com o professor Calazans Camargo sobre seus projetos na Câmara Municipal. Um novo projeto, no último bloco o vereador estava falando sobre esse projeto, um novo projeto prevê atender, eu ouso dizer, o antigo anseio da população. É o monitoramento dos próprios municipais ou dos centros esportivos do município com câmeras de segurança. Por que isso é tão importante, vereador? Veja bem, Pandeló, eu participo do Conselho de Segurança, procuro estar nos Consegues, principalmente da área das Indústrias, Planada, da reunião geral do Consegues, e nós temos recebido muitas reclamações, principalmente do uso de droga e violências de invasão em próprios públicos esportivos. Então nós trouxemos essa solicitação através desse projeto de lei que autoriza o governo municipal. A ideia, na verdade, temos conversado com o nosso secretário, né, Defesa do Cidadão, o José Luiz Nunes, com relação aí, já existe uma programação, um planejamento para os COEs regionalizados, onde você monitora essas câmaras, né, hoje nós temos uma central única, mas que eles se regionalizem. Os próprios da Prefeitura, né, eles estão sendo, as escolas já estão sendo cabeadas com fibra ótica, porque nós teremos aí a escola interativa. Então já estão sendo. E também demais próprios públicos, os próprios públicos esportivos, os ginásios, né, esportivos, poliesportivos da cidade aí também, para que a gente consiga ter esse trabalho de monitoramento, será muito importante, para que o munícipe tenha essa segurança maior, né, a gente possa monitorar de uma forma aí mais ostensiva, né. O monitoramento por câmeras, ele tem a vantagem de permitir que a polícia e a própria guarda municipal possa identificar alguém que esteja fazendo alguma coisa errada. Um pichador, pessoas consumindo drogas, alguém que destrua o patrimônio público, que esteja quebrando uma academia ao ar livre ou destruindo alguma coisa, alguma atividade, mas também, por exemplo, espanta os ladrões nos parques onde acontece, as pessoas estão caminhando, às vezes de manhã e à noite, é importante que haja um monitoramento, mas não resolve o problema do ponto de vista da ação policial. Quer dizer, a presença do guarda municipal nos próprios municipais não vai ser substituída pelas câmeras, não é, vereador? São as câmeras com um patrulhamento da guarda municipal? É, na verdade, a câmara, ela inibe nesse sentido que você falou, né, e ela registra também um furto, um roubo, uma invasão, ela vai registrar, né. Mas o que nós temos conversado também, eu faço parte da comissão de atividade delegada, como membro da comissão de segurança, faço parte dessa comissão, né. E nessa comissão de atividade delegada, ela começou prematuramente, não tinha previsão para o ano passado, mas o prefeito já nos ajudou, já deu um start nessa atividade que é muito importante, que é a parceria com a polícia militar, né. E na ampliação desse quadro, a ideia é que haja também um trabalho direto nesses próprios públicos, que as rondas com viaturas vão também para esses locais, né. Também nós estamos aí trabalhando, lutando para o aumento da guarda municipal, temos muitos guardas municipais se aposentando, é preciso aí, houve um concurso público aí, tem já uma quantidade, se não me engano, a Milagres, que é comandante da guarda, grande abraço para a Milagres, muito operosa a comandante, tem um contingente, se não me engano, de 80 guardas aguardando para entrarem aí. Nós precisamos estar realmente fazendo esse trabalho também paralelo. Mas a Câmara, ela é uma forma da tecnologia, está ajudando, ela tem dado efeitos fantásticos aí em outros setores, na cidade, quase que em tempo real a polícia já chega e já faz uma ação ali, prende as pessoas que estão cometendo delitos no centro da cidade, tem sido muito importante. Muito bom, vamos mudar de assunto, falar um pouquinho da nova lei de zoneamento. O vereador acompanhou as audiências públicas feitas pela Prefeitura Municipal e tem ouvido a população com relação às preocupações sobre uma possível, sobre possíveis alterações que vão gerar a nova lei de zoneamento. É sempre importante lembrar que o projeto com a nova lei de zoneamento vem do executivo para o legislativo, quer dizer, a Prefeitura encaminha para a Câmara Municipal, ainda não fez isso e nós estamos, vamos então tentar entender os anseios da população e principalmente a preocupação de alguns setores da sociedade. Como é que o vereador vê essa questão da qualidade de vida com o desenvolvimento da cidade, qual a preocupação da população em relação às alterações em uma nova lei de zoneamento? Olha, nas audiências que nós acompanhamos mais de perto, envolvendo o zoneamento que nós atuamos aqui na Centro-Oeste principalmente, na região Centro-Oeste, no Esplanada nós participamos, no Esplanada foi logo na antevéspera do Carnaval e nós não esperávamos nenhum volume tão grande de pessoas, mas encheu, bombou ali no auditório da ETEP, da Escola Tec ETEP e a comunidade está realmente bastante mobilizada, aquele grupo que não quer mudança alguma, tem um grupo que não quer nenhum tipo de mudança no residencial, que mantenha plenamente residencial e já existe também uma associação daquelas pessoas que querem algumas mudanças nos entornos. Então, eu vejo, na minha opinião, que vai ser muito difícil segurar para estritamente residencial. O que vai haver, deve haver, eu penso que deverá haver a tendência que vai haver uma abertura para aquelas ruas, principalmente limítrofes do bairro, para CS1, comércio de baixo impacto, mesmo porque já tem muita gente atuando clandestinamente no bairro, com advogado e várias, nesse sentido, empresas com pouco impacto, deve ter essa abertura, mesmo porque os imóveis nesse entorno estão muito apreciados. No passado foram liberados ali mesmo, naquelas Jorge Zarurna, Eduardo Cury, ali prédios elevados, com vários andares e já prejudicou muito aqueles proprietários daqueles entornos. Esse foi o foco principal no Esplanada, foi em torno disso aí. Já no Urbanova, é a questão de mobilidade urbana, que é a problemática mais citada. As pessoas, eu tive uma academia, inclusive na Urbanova, há um certo tempo, naquela época, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, já havia um problema, que a comunidade ia para a cidade e não usufruía das coisas do bairro, do comércio do bairro, tinha muito pouco comércio no bairro. O comércio, aos poucos, foi fortalecendo na Urbanova. Pede-se lá que em alguns corredores e avenidas que se abra mais para esses comércios também de baixo impacto, por exemplo, escolas. Hoje é muito, o que trava ali no início da manhã, no meio do dia, no final do dia, os pais que vão buscar os filhos em escolas distantes, em outros bairros, logo ali no Esplanada, mas já engarrafa naquela ponte ali. Por exemplo, ali poderia abrir mais vagas de escola, nas avenidas e outros tipos de comércio. Acontece que existe uma previsão de uma ponte, um estudo, foi uma contrapartida de alguns empreendimentos imobiliários que ocorreram ali em loteamentos na Urbanova, só que a contrapartida que foi feita no governo passado, foi feita, ela está lá guardada, valor de 3 milhões, só que uma ponte e os entornos viários ali ficam em 30 milhões. Então nós temos da verba 10% apenas. Então essa ponte até está no planchamento para sair, mas não é uma coisa muito rápida. Então nós precisamos de melhorias nesse sentido, nessa ampliação das ofertas de comércio para a pessoa andar menos, sair menos do bairro. De bicicleta a pé, por ali e por perto ela resolve, sem precisar se deslocar para a cidade e para outros bairros. E também um outro lanceio, um outro pedido muito grande na região do Urbanova é que não se permita torres altas, prédios baixos, mais baixos ali naquela região. Já na nossa área do Jardim das Indústrias, Alvorada e Aquários do Entorno, é o Aquários que a gente sabe que está já no seu limite máximo ali da infraestrutura para prédios, não tem mais condições de prédios naquela região. No Jardim das Indústrias também tivemos ali muitos prédios na saída para o Limoeiro ali, já está dando um problema de viário sério. Nós precisamos logo daquela avenida ali, que seria a continuidade da Via Oeste até o Limoeiro, tanto para atender a Unip, a Universidade, os alunos que circulam por dentro do bairro ali, do Pôr do Sol, do Limoeiro, naquelas avenidas, congestionam a Dutra também. É um problema muito sério na Dutra, os alunos da universidade. E também o acesso para esses prédios, para que a gente possa melhorar a situação viária ali. E um cuidado também para as liberações dos prédios, para que elas sejam melhor distribuídas. Não se concentre muito. A gente tem visto os paliteiros. De repente não tem nada, de repente está um paliteiro ali naquela região. Sejam melhor distribuídos. O exemplo do Aquários, eu acho que é o exemplo mais claro. É o maior da cidade. Cresceu verticalmente e rapidamente. A gente vê, eu vejo ali, nós temos familiares ali, a sogra do meu filho mesmo mora por ali e tal. Tem hora que a gente vê que a tampa de esgoto até pula para cima e corre a céu aberto. Não aguenta, é muito prédio, a estrutura não aguenta. Então isso não pode acontecer em outras regiões da cidade. Tem que ser melhor distribuído em todas as regiões da cidade. É preciso gerar emprego, é preciso gerar moradias, criar moradias para as pessoas. As pessoas querem morar nos prédios, uma questão de segurança e tal. Mas eles têm que ser melhor distribuídos pela cidade. Eu acho que é um cuidado que essa lei de zoneamento, os vereadores estão muito atentos para a qualidade de vida. Eu creio que nós conseguiríamos fazer um bom trabalho em parceria com o Executivo. E você ficou conhecendo e sabendo um pouco mais da visão do parlamentar, o vereador, professor Calazans Camargo. O programa Visão Parlamentar fica por aqui. Muito obrigado, vereador, por sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e convido você, munícipe, a acompanhe sempre as nossas sessões de Câmara. Elas são transmitidas ao vivo para você e o objetivo dessa TV Câmara realmente é a transparência. Um grande abraço. Muito obrigado a você pela companhia. Nós voltaremos na próxima semana com mais uma entrevista aqui no Visão Parlamentar. Legenda Adriana Zanotto